A polícia fez a reconstituição da morte da analista judiciária Patrícia Matos, o marido que é suspeito de ser o mandante do crime, participou de tudo. A nossa equipe acompanhou o trabalho dos peritos criminais e conta o passo a passo da ação da Polícia Civil que também foi acompanhada por representantes do Ministério Público Estadual. Acompanhe só. Antes de cair a noite, os guardas municipais já tinham isolado o local. Ainda não eram seis da tarde quando começaram a arrumar o espaço para que as condições fossem as mesmas do dia do crime. Até alguns refletores foram desligados. Foi quando a primeira testemunha começou a colaborar com a polícia. Antes de começar a reconstituição, o primo do suspeito de encomendar a morte da analista judiciária Patrícia Matos ajudou a polícia a colocar o carro exatamente no local onde ele estava no dia que aconteceu o crime. Depois que o cenário estava montado, o Anderson voltou ao local do crime com o uniforme da casa de custódia e com capuz para preservar o rosto. E começou a reconstituição. Ele conta que estacionou o carro e deixou a mulher no banco do carona. Saiu do veículo, abriu o porta-malas para pegar o objeto que entregaria para o primo, andou cerca de 17 metros e meio até a janela, onde bateu para saber se o primo estava na sala. Sem encontrar, seguiu para a porta, que fica a mais de 20 metros da janela e também estava fechada. Foi quando ele deu a volta no prédio a pé para entrar pelo outro lado e se afastou totalmente do carro. Minutos depois, ouviu os disparos. Ele abriu a janela por dentro para verificar a situação. Em seguida, foi até o carro e encontrou Patrícia deitada no banco. Uma policial foi quem fez o papel da analista judiciária. Ao longo da ação, foram feitos vários questionamentos e, segundo a polícia, o suspeito caiu em contradição algumas vezes. A reconstituição pode ter esclarecido vários pontos da investigação. Nós temos que analisar a dinâmica da execução. É isso que nós estamos esclarecendo hoje. Os fundamentos das prisões são outros. O que nós estamos avaliando aqui é o que realmente aconteceu para outros detalhes na nossa investigação que a gente está querendo esclarecer.